Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, acione o sininho para você receber sempre as notificações aqui do canal JNTV. Hoje eu estou muito feliz, comemorando aí 30 mil inscritos aqui no nosso canal no JNTV. E eu devo sucesso do canal a cada um dos nossos queridos amigos seguidores e seguidoras aqui do canal JNTV. Hoje nós vamos tratar aqui de dois assuntos do projeto Cabaré e também do quadro de saúde do cantor Cristiano Neves. São dois assuntos, eu começo falando do projeto Cabaré, que agora não tem mais o Eduardo Costa. Acabou as polêmicas, ele não quer aceitar, mas o Leonardo também virou as costas, não quer nem saber. O projeto Cabaré agora é com a dupla Bruno e Marrone e realmente é um grande sucesso. O projeto Cabaré é um projeto que ele caminha sozinho. Ele pode ir só com o Leonardo, só com o Eduardo Costa, ele é um projeto que já caiu no gosto popular e pronto. Então não tem mais o que comentar, né? Nós vamos mostrar um trechinho só de como é que foi o Cabaré, né? O projeto Cabaré com a dupla Bruno e Marrone e Leonardo neste final de semana. Curta só. 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 Então é isso gente, olha, o projeto Cabaré realmente é um grande sucesso. O Eduardo Costa fala que ele é dono da criança, o Leonardo não responde, não fala a respeito desse projeto. Quem criou o projeto, se foi Leonardo, se foi Eduardo Costa. O certo é que o projeto estava sendo todo criado no escritório do Leonardo, juntamente com o Eduardo Costa. O Eduardo Costa saiu do talismã, criou agora o seu escritório, o espetáculo, mas nós não sabemos que é o dono da criança. O Eduardo Costa fala que é ele, mas o Leonardo só deu uma nota, só respondeu que tinha terminado aquele ciclo com o Eduardo Costa, aquela parceria, digamos assim, com o Eduardo Costa e agora ele ia caminhar sozinho. Convidou o Bruno e o Marrone e vocês viram aí que foi realmente um grande sucesso. Está sendo um grande sucesso o projeto Cabaré com Leonardo e a dupla Bruno e Marrone. Houve piadas? Houve, houve sim as piadinhas, as histórias do Leonardo, do Bruno também, só que não pegaram tanto no pé do Marrone. O Marrone ficou um pouco isento das brincadeiras, das piadas sem graça do Bruno, enfim. Então, pouparam o Marrone, desta vez não tiraram tanta onda com ele, não tiraram tanto sarro do Marrone. As piadas existem, as historinhas para interagir com o público e o povo gosta. Quem que não gosta? Todos nós gostamos, né? Quando o Leonardo conta uma piada e ele conta as piadas são engraçadas, né? As histórias são engraçadas, né? Mesmo palavras de baixo calão com o Leonardo parece que não fica tão feio assim. Mas é isso, vamos torcer para que esse projeto chegue na sua cidade, o projeto Cabaré com Leonardo e Bruno e Marrone. Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagino quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Agora sim, a cereja do bolo. Ele saiu do hospital no dia 7 de janeiro, numa sexta-feira. Foi a última sexta-feira. Estou falando de quem? Do Cristiano Neves Ele foi direto para casa, ficou quietinho, não gravou vídeo, né? E todos nós ficamos realmente preocupados. Hoje eu já dei uma nota no canal aqui, JNTV, falando, e ele inclusive gravou para a gente, né? Uma nota dizendo que tinha saído na sexta-feira Mas muitas pessoas estavam achando que ele ainda estava internado, inclusive o nosso canal, o JNTV. Mas eu me retratei, né? Foi uma informação do Beneficência Portuguesa falsa, mas ele já estava em casa na sexta-feira. Mas vamos agora ouvir ele, Cristiano Neves, falando para a gente aqui no canal JNTV. Vamos rodar. Oi, minha galera! Beleza? Cristiano Neves aqui de volta para falar com você, viu? Tá bom? Olha, estou de volta. Estava internado mais uma vez, tá? Mas graças a Deus, graças a vocês, viu? As orações, estou aqui presente, vivo, 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 viu? É, com muita saúde, graças a Deus, falar que nem a minha amiga Cidinha Veiga. Inverta, mas não quebra. Ele inverta, mas não quebra. Estou sempre com Deus, viu? Deus aqui no meu coração, na minha mente, viu? Na minha estrada, no meu trabalho, é no hospital, em qualquer lugar, viu? Sempre deitar comigo. A fé é muito grande em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Por isso que estou aqui, viu? Muito obrigado aí a todos vocês pelas orações, por tudo, viu? Valeu, gente! Olha, eu entrei dia 21, viu? 21 de 2021, viu? Dezembro de 2021. Entrei dia 21 no hospital e saí dia 7 de janeiro. Passei Natal, ano novo, lá no hospital. E contente, alegre, tá? Agradecido a Deus por ter isso, tá? Triste de passar o que eu posso fazer, né? Mas eu estou aqui, vivo, presente, com saúde, graças a Deus, para continuar a minha vida, a minha história, a minha carreira em si, viu? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, tá? Pelo amor que vocês têm por mim, tá? Eu fiquei aí, ó. Cheguei aqui sexta-feira, tá? Cheguei sexta-feira, dia 7, tá? Estou aqui em casa já desde sexta-feira, dia 7, passada, tá? E dia 7 de janeiro. E com saúde, graças a Deus, tá? Agradecendo muitíssimamente a nosso Jesus Cristo, a Deus, tá? Pelo mais um presente, tá? Por estar aqui conversando com você e começando a trabalhar aí. Vou começar a trabalhar aí e fazer os meus shows depois, tá? Só lá no mês de março, viu, gente? Estou começando na última semana de março, tá? Vai ser no Rio de Janeiro, tá? A turnê, depois do voto do Rio, Fio e São Paulo, tá bom? Meio de março, vem aí, Christian Mavis. Nova turnê, se Deus quiser, ele quer. Um grande abraço para todos vocês. Só passei aqui para dar esse recado, viu? Para todos vocês. Agradeço também o Hospital Beneficiência Portuguesa. Um hospital maravilhoso, decente, viu? É, um pessoal muito legal, trata as pessoas muito bem, viu? É, graças a Deus, viu? No geral, no geral, com certeza, os médicos passaram por lá. A minha médica, a doutora Eliane, olha, um beijo para você, querida. Você é uma... Virou amiga do Christian Mavis, viu? Virou amiga, com certeza, viu? Muito obrigado a você pelo carinho, por tudo, viu? As enfermeiras, muito obrigado, os enfermeiros. Todo mundo aí do Beneficiência Portuguesa, muito obrigado. Felicidades, paz, amor no coração de todos vocês. Deus, Jesus Cristo, na sua vida, na sua estrada, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Tá bom? Felicidade, muito obrigado pelas orações mais uma vez. E tudo de bom para todo mundo. E um feliz 2022 para todo mundo, para toda a família. Tá bom? Um abraço aqui do Christian Neves. Um grande abraço para a minha família, toda a minha família que está em São Paulo, que está na Bahia. Tá bom? Tudo de bom para os meus amigos, minhas amigas, meus primos, meus sobrinhos, de todo o Brasil. E a você, fã, de coração, muito obrigado pelo carinho, pelo espaço que você sempre esteve aí, tem um tempinho para curtir o Christian Neves, tá bom? O meu canal no YouTube é CM Cristiano Neves. Escreve lá que eu vou gostar muito. CM Cristiano Neves. Isso também tem, Cristiano Neves Oficial, viu? Tá bom? Eu voltei ao mesmo canal que estava, porém não tem um inscrito que tinha 600 mil, 630 mil inscritos, tá? Baixou bastante, mas eu agradeço a Deus por tudo, tá? O importante é estar, o importante é estar vivo, tá? Vivo para trabalhar e aumentar e crescer de novo, se Deus quiser. E Ele quer. Felicidades, um grande abraço mais uma vez aqui do cantor Christian Neves. A todos vocês, São Paulo, capital. Valeu, tamo junto, Christian Neves. Que beleza. Olha, shows agora só em março no Rio de Janeiro, como você acabou de ouvir o Cristiano aí falando que shows só no mês de março. Por quê? Ele vai cuidar dos projetos, da saúde, né? Vai se preparar para esta turnê no Rio de Janeiro. E ele está certo, né? Tem que cuidar da saúde mesmo, né? Tem que cuidar aí dos projetos, mas primeiro, em primeiro lugar, a saúde, né? Então é importante que ele cuide bem da saúde para poder voltar com tudo, né? Então ele vai voltar no mês internacional da mulher, dia 8 de março, né? Depois vai vir dia das mães, enfim. Ele vai continuar com sua agenda, né? No Rio de Janeiro, volta para São Paulo, depois ele pode voltar para a Bahia também, né? Para outros estados brasileiros, tá bom? Gente, por hoje é só. Muito obrigado aos amigos e amigas que interagiram comigo hoje aqui no nosso canal, no nosso JNTV. São 30 mil inscritos aqui no canal JNTV com a sua colaboração. Como é bom saber que você faz parte desses 30 mil inscritos aqui no canal JNTV. Sou muito grato, sou muito feliz e agradeço a todos, né? Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Se você está caindo aqui agora, está vendo o nosso conteúdo, não é inscrito, um, ó, inscreve-se, né? É só você clicar aí no botãozinho de se inscrever, aciona o sininho para você receber conteúdos de qualidade aqui no nosso canal. A todos, né? Um grande abraço do José Nildo, fiquem com Deus. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer.